Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Um dos maiores desígnios com que o mundo está confrontado é o de atingir o equilíbrio climático. Portugal, nos últimos anos, tem estado na vanguarda no processo de descarbonização. Orgulhamos-nos de termos sido o primeiro país a nível mundial a assumir o compromisso para alcançar a neutralidade carbónica em 2050 e orgulhamos-nos também, na legislatura passada, de termos feito aprovar aqui neste Parlamento, apesar de voto contra da iniciativa liberal, da Lei de Bases do Clima, uma lei de bases que traz ambição para uma transição rápida e socialmente equilibrada para uma economia sustentável. Deixar um país decente e habitável às futuras gerações é uma obrigação de todos nós enquanto responsáveis políticos e essa obrigação exige da nossa parte ambição, responsabilidade e existe também um forte investimento público e privado. E, mais uma vez, o Governo do Partido Socialista não faltou à chamada e é com orgulho que podemos afirmar que este é o Orçamento do Estado com o maior investimento de sempre nas políticas ambientais e na ação climática. E, se dúvida desouvesse que este é o caminho que deve ser seguido, é só olhar para o que está a acontecer à nossa volta e perceber que a aposta, por exemplo, nas energias renováveis, além de contribuir para o processo de descarbonização, contribui também para a nossa segurança e soberania energética. Sr. Ministro, tivemos a oportunidade de ler nos jornais desta semana que Portugal e Espanha, por terem uma elevada incorporação de renováveis na sua rede elétrica, alcançaram e serem menos dependentes dos combustíveis fósseis, nomeadamente do gás natural, alcançaram um acordo em Bruxelas para reduzir a fatura da eletricidade nos próximos 12 meses. Gostaria que nos desse mais esclarecimentos acerca desse acordo tão importante para as empresas e para as famílias portuguesas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.